Professor, aqui na B, na B, o senhor falou sobre os jovens, se ele tivesse procurado ou feito a cirurgia antes, ele teria sobrevivido mais. Foi ele quem somatizou, porque as doenças, a maioria, sobre os jovens, esse que faleceu agora. Não, ele é o seguinte, se ele tivesse se encaminhado melhor, sem tóxico, possivelmente ele não teria ido à Índia. Se ele não fosse à Índia, ele ia levar as coisas mais a sério. Ele levando as coisas mais a sério, ele ia evitar de usar o LSD, que é o ácido exérgio, que acabou com o processo dele. E outra coisa também, mesmo se ele tivesse pego alguma coisa de câncer, ele teria feito a cirurgia imediatamente, teria se salvado. Porque o câncer, mesmo sendo esse, conforme a situação, se faz a cirurgia imediata, evita, aquilo não propaga, não dá metástase. Ele não, ele deixou. Agora, quando ele já estava entregas baratas, já tinha se deformado, tudo, ele se arrependeu e falou. O entrevistador, não, eu estou arrependido, eu devia ter feito a cirurgia quando me falaram. Ele deixou. Você sabe, cirurgia de câncer, se deixa passar às vezes um mês, já mata a pessoa.